Música Começa na próxima segunda-feira, dia 10 de agosto, o período para requerir a isenção ou desconto da taxa de inscrição do vestibular da UEL. Podem pedir isenção candidatos que tenham feito ensino fundamental e médio na rede pública de ensino. Para ter direito à isenção, o candidato não pode ter renda familiar per capita superior a R$ 1.182. O requerimento pode ser feito até o dia 18 de agosto pelo Número de Identificação Social, o NIS, atribuído ao Cadastro Único da Caixa Econômica Federal. O modelo de requerimento de isenção está disponível na página do Serviço de Bem-Estar Social da UEL, o SEBEC. O resultado será divulgado no dia 20 de agosto, às 5 horas da tarde, na página da COPS. Música Música